Olha só, gente, o nosso projeto de hoje é a pedido da Dalva Melo, tá? Assim, ó, o canal dela, arroba Dalva Melo, 2337, é uma inscrita do canal, acho que ela é inscrita, né, gente? Ela pediu uma ideia de lixeira com pezinho, aí a gente vai usar esse balde, eu vou tirar aqui assim, não vou tirar isso que eu já tenho um cortado, tira aqui, ó, e com a palha de aço bombril e detergente você vai tirar esse nome, mas se você quiser pintar, você pinta com tinta spray, só que vocês sabem que é fácil descascar tinta spray. Eu acho melhor tirar, apesar que dá trabalho com detergente e palha de aço, não vai demorar muito não, né, você consegue fazer isso. Aí eu já tenho esse cortado, esse daqui é um que eu já cortei aqui pro canal também, que aqui tinha uma borda, que eu junto os pedaços de tampa, as tampas aqui, que era assim, ó, que eu tinha feito aqui pro canal. E eu usava ele aqui pra fazer, é juntar, eu boto aqui no chão pra colocar as tampas, que eu digo pra vocês que eu junto as tampas, né? Então, eu vou aproveitar ele, eu tirei a borda e vou aproveitar ele aqui. Peguei a tampa ali de outro balde, ó, pra ser a tampa da nossa lixeira, vou deixar branco. Esse puxador, que eu achei também numa gaveta na rua e peguei, pra ser a parte da tampa. Não vou pintar, mas se você quiser pintar, você pinta, né? Eu vou fazer nesse procedimento aqui. E lembrando que dá pra você também fazer, gente, na lixeira comprada, tá? É o tapezinho. Essa madeira aqui, eu achei, ela assim, né, gente, um pedaço assim, achei uma tábua de uns 3 metros e trouxe quando eu fui caminhar. Aí, eu peguei, ó, marquei, ó, dá pra vocês ver que eu marquei aqui, ó, todinho, né? E serrei aqui, depois abri assim. Até na internet tem, gente, esses pezinhos pra vender. Eu vi lá de 40 reais e vi também de 70 reais, usando, gente, também esse mesmo material, essa madeirinha aqui. Então, numa madeireira, você consegue ir lá comprar uns 5 reais, uma tira de madeira, pra fazer isso aqui. Até menos. Mas se você não souber fazer o coste, você pede alguém pra fazer pra você. Eu não vou pintar também, vou deixar todo o rosto, que eu só vou usar 3 pés, né? Esse daqui tem um defeitinho, né, de, ó, vou colocar 3 na frente e 3 e 1 atrás, ó. Esse aqui vai lá pra trás, tá? A gente vai fazer como aqui vai parafusar, tá? A gente vai parafusar, você pode usar normal. Tá? Você olha lá, se enganchou lá. Vou usar esse parafuso aqui, ó. Mas você pode estar usando o parafuso com a cabeça maior. Tipo esse, porque esse aqui é pequeno, ó. Com essa parte maior. Porque fica mais fácil pra gente... Ó, aqui dá pra mim ver... A madeira, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Com a minha tesourinha, eu vou fazer o primeiro furo. Você pode estar usando aqui... Não, eu vou fazer o furo. Você pode estar usando nessa hora aqui, gente, um... Péu de solda pra fazer esse furo. A chave de fenda normal, eu vou usar a furadeira. Aliás, a parafurasadeira, porque eu tenho aqui, mas se você não tiver, não vai deixar de fazer, porque não tem, né, gente? Vou colocar de volta aqui, ó, a minha madeirinha. É bom com duas pessoas. Eu vou colocar aqui... Lembrando que dá pra você comprar normal... E fazer, tá? Aquela lixeira normal, fazer os pezinhos e colocar aqui normalmente. Coloquei o primeiro, eu vou acochar. Apoiar ele aqui na parede e acochar. Já vou aqui pro segundo parafuso. Lembrando que com duas pessoas é bem mais fácil pra gente fazer. Ó. Eu vou apertar mais. Então, baixar mais aqui, ó. Ó. Até eu ver que encaixou totalmente aqui. Aí, vou colocar o outro do mesmo jeito. Tá certo? Vou colocar mais pra cá um pouquinho. Pra quando ela estiver assim, você ver ela bem direitinho. Aqui, gente, eu já coloquei, olha. Tá vendo? Se você quiser, se você não for colocar resíduo, for pra outro meio, você coloca um aqui também, ó. Na base do pé. Mas aqui já segura bastante peso aqui, o cabelo aqui. Bastante lixo, né? Se você quiser pintar aqui, você pinta. E agora, a gente vai pra parte da tampa. E dá, gente, pra você fazer isso aí, com certeza, usando a lixeira que você compra. Só tem que comprar ela que seja assim, cilindra, né? Porque se não for cilindra, não dá. O pé fica... Cilindra é bem redondinho, gente. Pra quem não sabe, né? Tem que ser bem redondinho. Porque se ela for fina embaixo e... Marcar o furinho aqui, ó. Se ela for fina embaixo e aqui mais grosso, aí o pé fica pra dentro. Você vem aqui... E vai marcar o furinho aí que a gente vai fazer pra colocar o puxador. Isso serve pra qualquer canto que você for fazer uma coisa que precisa de furo. Ó, a gente vai colocar nosso puxador aqui. Vou usar esse parafuso aqui, ó. Que eu já testei, dá... É crostinho, né? E é... Bilho aí correndo, gente. Ai, não, gente. Só é... O contrário. Vem, coloca aqui os dois. Encocha, né? Tem que ser da espessura, você compra o parafuso. Na espessura aqui. Eu ainda vou comprar uma lixeira. Gente, não é a primeira pessoa que fala pra mim de lixeira com o pé. Já vi pessoas pedir pra fazer... Pra banheiro, né? A lixeira com o pezinho, alguma coisa assim. Porque fica lá molha no chão. Aí eu... Já vi várias pessoas perguntar se não tem como. Você pode fazer, gente. Esses pés aí e colocar em qualquer lixeira. Né? Só não dá nas inox, porque a inox é muito duro pra furar. Barrinha em outras. Dá certo. Pera aí, gente. Não tá encaixando o quanto certo. Vou lá colocar e volto. Já coloquei aqui, gente. Ó, a tampinha. Né? Pro lixo não ficar aberto. E aqui eu vou... Já risquei. Eu vou colocar... O nome lixo. Mas você pode também deixar sem nada. Ou colocar uma figura aqui de alguma coisa. Às vezes a gente até tem em casa. Ou deixa simplesmente assim. Eu vou ver se eu consigo, gente. Eu não sei se eu vou conseguir comprar uma lixeira. Do jeito que eu tô dizendo pra vocês. Que parece esse balde, cilindro e tudo. Pra eu me mostrar pra vocês que dá pra colocar pezinho em lixeira se comprada também. Não só artesanal. Porque nem todo mundo tem o balde, sabe cortar, né? A madeira. Mas dá pra fazer. Você pode estar pedindo alguém aí que você sabe que gosta de trabalhar com madeira. Cortar pra você. Ou você mesmo dá um jeitinho de cortar. Ó, vou engrossar só um lado da letra. Aqui. Vou ajeitar mais esse L. Tá muito fininho, né, gente? Tá aí, gente. Eu já coloquei. Olha como é fácil de fazer. Tá? Aí você querendo pinta aqui os pezinhos de preto. Tá? Eu ainda tô vendo, pensando em pintar. Se pintar é tita PVA, tá? Compra um vidrinho e pinta aqui. Ou deixa assim. Tá certo? Pinta antes, né? Mas eu tô pensando em pintar. Né? Porque eu acho que ficou tudo muito claro. É... Pintar eles agora depois de colocar. Eu vou pintar aqui com jeitinho, ó. E vou levar lá pra outra mesa. Pintadinho aqui. Pra vocês verem como foi que ficou. E tá aí. A nossa amiga da Alva, né, que pediu aí a nossa lixeira com o pezinho. Toda reciclada, né, gente? A madeira eu achei. A tampa era do balde de tinta. Isso aqui era de uma gaveta velha. O balde ratou. É reciclando. Reciclando novamente. E é isso. Eu resolvi, gente, trazer aqui pintando. E vocês vão ter aqui as duas opções aí pra ver. Pintado ou não pintado. Só que vocês vão pintar o de vocês. Antes de colocar, se forem pintar. Aqui é pra mim dar a opção a vocês de pintar ou não, se quiser. Se não quiser. Mas dá pra pintar aqui também. A gente pega um pincel achatadinho. Faz certa achatada. Assim, ó. Que dá bom pra gente passar aqui. Já pintei um ali. Tinta PVA, base d'água. Não é a de tecido. É essa aqui, ó. Vai moedando o pincel. Com água e com tinta. Quando eu terminar aqui. Eu vou trazer pra mostrar pra vocês, ó. Dá pra ver aqui, mais ou menos. Como é que vai ficar. Mas eu acho que eu gostei mais. Foi com o pé, só a madeira. E tá aí, Dalva. Pintado. Você escolhe aí. Se você vai querer o pé com madeira ou pintado. Eu, depois que pintei, ó. Sujeito hoje, gente. Depois que eu pintei. Eu acho que só a madeirinha ficava mais bonito. Mas já era, né? Agora já tá pintado. Não tem jeito. Eu vou botar ele aqui no canto que ele era. Pra me colocar minhas tampas de volta. Pessoal, gente. Tá aí a nossa lixeira pedida aí pela nossa amiga Dalva Melo, né? Que pediu uma lixeira com o pé. Talvez a minha tenha ficado exagerado os pés. Mas... É, você pode estar diminuindo, né, gente? Eu tô dando a ideia. E você vai aprimorar aí do seu jeito. Que o nome dela, né? Nossa amiga. E... É isso. Tá? Lembrando que dá pra adaptar também na lixeira comprada. Eu posso trazer essa ideia pra mostrar pra vocês depois. Tá certo? E é isso aí, meus amores. Aí na frente você pode colocar um adesivo. Né? De alguma coisa que você se identifique. Uma galinha. Alguma coisa. E é isso. Tá aí, ó. Em cima. Tampa. Aí você vem, ó. Desse jeitinho. Lembrando a vocês, gente. Que o canal ele é de reciclagem, tá? Que eu ensino você a reciclar. Então, se inscreve aí. Ativa o sininho. Tem vídeo todo dia de reciclagem aqui no canal. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.